Boa noite, estamos começando mais um programa da série Diálogos Impertinentes. Esta é uma transmissão ao vivo para todo o Brasil pela TV PUC de São Paulo. É uma promoção conjunta do jornal Folha de São Paulo, do SESC, Serviço Social do Comércio, e da PUC Pontifício Universidade Católica. Esta série, que já está no seu quarto ano, ela é transmitida hoje do Teatro da Universidade Católica, no bairro de Perdizes, na capital paulista. E na noite de hoje, nós vamos conversar em torno do tema Amoral. Os nossos dialogadores são Carlos Josafat, que é frade dominicano, é doutor em teologia, lecionou na França, é professor emérito da Universidade de Friburgo, na Suíça, na qual ele ensinou por quase 30 anos. É autor de várias obras, como Ética Econômica e Ética da Comunicação Social, que foi antes publicada em francês, e Moral, Amor e Humor, Igreja, Sexo e Sistema na Roda Viva da Discussão. Atualmente, o Carlos Josafat é o responsável pela tradução da Suma Teológica em edição bilíngue, que vai ser lançada ainda este ano pelas edições Loyola, e ministra aulas de teologia no Convento dos Dominicanos de Perdizes, na cidade de São Paulo. O diálogo com o Carlos Josafat será feito com Olavo Carvalho, que é filósofo, diretor do Seminário de Filosofia e da editora da Faculdade da Cidade, no Rio de Janeiro, é colaborador do jornal Folha de São Paulo, também do Jornal da Tarde, e das revistas Bravo e República. Premiado, Olavo de Carvalho, por uma obra inédita sobre o profeta Maomé, pela Universidade de El Azar, no Egito, e também pelo Reino da Arábia Saudita. Olavo é autor, entre outros livros, de O Jardim das Aflições, Ensaio sobre o Materialismo e a Religião Civil, que é uma obra de 1995, e também o Imbecil Coletivo Atualidades Inculturais Brasileiras, que já está na sexta edição do volume 1 e já na segunda edição do volume 2, em 1998. Essa conversa sobre a moral, ela terá a intermediação de Sérgio Dávila, que é jornalista, editor da Ilustrada da Folha de São Paulo, e minha, Mário Sérgio Cortella, que sou professor do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC São Paulo. Eu queria começar essa conversa pelo Josafá, perguntando o seguinte, faz sentido, Josafá, falar em moral nos tempos que nós estamos vivendo? Isso não é uma coisa meio antiga, não? Não é pouco pós-moderno falar nisso? Olha, é interessante que há uma certa velhice que pesa a sua moral, e muita gente hoje prefere falar ética, o que, na verdade, é simplesmente tomar uma raiz grega, não é no lugar de uma raiz latina, porque moral e ética é a mesmíssima coisa. Mas há uma certa conotação justamente nesse termo, ética, eu acho que o senhor está de acordo, talvez, não é, professor? Há uma conotação no sentido que a ética diz mais a reflexão sobre a experiência moral, a moral sendo, então, a prática, e a ética, muito mais, o saber, a reflexão elaborada, crítica sobre a moral. De tal modo que, nos anos 50, 60, eu falava mais de moral, e chegando aí para os anos 70, 80, 90, desde que eu tenho 50 anos, hein, gente, hein? Aí eu já estou falando mais de ética. E, quando falava de teologia moral ou moral teológica, hoje, com a maioria de meus colegas, nós falamos de ética e ética cristã. Mas, eu acho que é a coisa de que nós mais precisamos. E, nesse país e no mundo, eu acredito que o que falta, antes de tudo, junto, naturalmente, com o feijão ou o arroz, é a ética, é a moral. De modo que eu acho que é atualíssimo. E, se alguém não acha que é atual, eu acho que, nesse caso aí, ele está precisando mesmo de uma atualização. Olavo, não é anacrônico falar em moral? Não é uma coisa que já perdeu a valia? Já é uma conversa meio romântica, mais para o século XIX do que para o final do século XX? Não, é o que dizem, mas dizem muita coisa. Uma coisa que chama a atenção da gente é a seguinte, é que, por um lado, hoje em dia, você vê predominar as concepções de tipo relativista. Quer dizer, que todas as morais se equivalem, que todas elas são puras convenções ou criações culturais. Mas, por outro lado, você vê, nas mesmas pessoas que advogam teorias, ou concepções relativistas, você vê, às vezes, uma indignação moral muito profunda. E eu acho que nunca se duvidou tanto da moral na esfera intelectual e nunca as pessoas se apegaram tanto a ela do ponto de vista emocional. Quer dizer, que pensam como relativistas, mas, na hora H, julgam como absolutistas. E esse simples fato mostra já uma divisão da mente humana. Quer dizer, o intelecto vai para um lado, mas os sentimentos, as atitudes reais vão para o outro. Ora, o que as pessoas dizem nunca importa, importa o que elas realmente fazem. Isso quer dizer que, mesmo dizendo que a moral é mera convenção, é como se fosse uma bolha de sabão, sem sentido algum, na hora H, se apegam a ela e julgam de acordo com ela. Isso quer dizer que as nossas ideias não estão atendendo as necessidades reais das pessoas para fundamentar a sua conduta. Isso quer dizer que o problema da moral é tão atual hoje quanto em qualquer outra época. José Fábio, não impera muito o relativismo hoje, como lembrou o Olavo? Ou seja, a moral do vale tudo. Ou cada um tem razão, cada cabeça uma sentença. Olha, aquela apresentação que você escreveu, dizendo moral, amoral, imoral, etc., universal, relativo. Quando a gente olha para a realidade, para a experiência dos homens e das mulheres hoje, a gente tem mesmo essa impressão. E eu diria o seguinte, a moral é humana, muito humana, humana demais. E, então, a gente pode dizer que é como qualquer coisa assim de cotidiano que cola muito nos seres humanos e, finalmente, contrai todo esse jeito de reagir do homem com as coisas cotidianas. Eu diria um pouco assim como no casamento, embora não tenha experiência de casamento, porque sou celibatário, que a pessoa, o marido se acostuma com a mulher, a mulher se acostuma com o marido, e, no fim, já não dá aquela atenção, não tem aquela consideração. Isso se dá com a moral, que, como dizia o professor Olavo, todos apelam para a moral. Sobretudo quando sentem que pisam nos calos deles, nos seus direitos, nos seus interesses, imediatamente dizem, mas isso é uma indignidade. Aí surge logo a linguagem moral. Então, há um relativismo no sentido de que não só há muita diversidade na prática moral, não apenas há uma diversidade nas normas seguidas, mas hoje, o que me parece característico do nosso tempo, é que se interroga sobre os valores, sobre os fundamentos mesmos, ou o que me parece, eu não sei se o senhor vai estar de acordo aí com essa interpretação, o que me parece uma espécie de desafio para nós, que nos interessamos mesmo pela moral. Eu posso dizer, por exemplo, para mim, a moral foi um pouco e é ainda o ganhar pão, não é? Uma vez que passei toda a minha vida trabalhando a ética, trabalhando a moral. E então eu vejo mesmo esse desafio de uma contestação de que a moral seja possível, a própria viabilidade da moral, a sua aplicabilidade. E, por outro lado, a gente então trabalhando para desfazer essa interrogação, transformando-a numa atitude, numa tomada de posição, que é justamente o ponto de partida de uma moral autêntica. Uma pergunta para o professor Olavo. O senhor acha que nos anos 90 o politicamente correto e a moral se confundem? Bom, não tenho nem dúvida. O politicamente correto é um código moral. Na verdade, o conteúdo dele, a meu ver, é imoral. Mas para ser imoral, é necessário que tenha uma estrutura de tipo moral. É um código que separa o certo do errado, o aceitável do não aceitável, de acordo com o critério dos grupos interessados. Apenas a diferença é que o politicamente correto tem um fundamento diretamente político. Quer dizer, ele expressa o interesse e a vontade política de determinados grupos. Mas, ainda assim, você vê que o grupo ofendido, ele reage como se a ofensa fosse objetivamente imoral. e não apenas contrário à sua política. Porque quando a divergência é apenas política, aí se introduz, vamos dizer, um fator de... um atenuante, um fator de tolerância. Uma pessoa pode ser inimigo político da outra, mas nem por isso vai considerar um sujeito mal ou imoral. Mas, hoje em dia, dentro do código do politicamente correto, as ofensas encontram reações de profunda indignação moral. Quer dizer, que o indivíduo que fere o interesse ou, vamos dizer, o orgulho de uma determinada comunidade, ele é condenado como se ele fosse um pecador ou, às vezes, um criminoso. Não é isso? E o senhor acha o conteúdo imoral por quê do politicamente correto? Pelo simples fato da origem política oportunista. Você vê que... Um exemplo, Olavo. Bom, eu lhe dou um exemplo. Você sabe que, uns anos atrás, o presidente do Zimbábue, acho que é Robert Mugabe, ele ficou indignado com a interferência do establishment gay norte-americano na educação do seu país, que mandavam para lá comissões e davam palpites no Ministério da Educação e queriam moldar tudo aquilo de acordo com a preferência deles. O Mugabe ficou indignado com isso, achou que era uma interferência estrangeira indevida e mandou todo mundo embora. Bem, o mundo inteiro caiu de pau em cima do pobre Mugabe, embora dentro do Zimbábue ele tivesse apoio integral da população. A população o aplaudiu, mas no resto do mundo, na Suíça, teve passeato contra ele, o chamaram de criminoso, de preconceituoso e até de genocida. Muito bem. O que a gente vê? Onde foi parar a antiga autodeterminação dos povos? Quer dizer, o princípio da autodeterminação dos povos que foi durante um século proclamado, defendido por todo mundo, de repente ele é revogado em função do interesse de um grupo em especial. A gente pensa, a conduta, ela é flagrantemente imoral. O Josafat tem a mesma visão? O politicamente correto é imoral, como falou o Alávio? Bem, tomando o emprego feito pelos políticos? Eu acho que sim. Embora nós defendamos a política como seja a atividade humana mais elevada, para nós, abaixo do religioso, acho que o que há de mais sagrado no mundo é a política, que visa o bem comum, que visa de fato nos orientar a nós todos no bom caminho na sociedade. E então eu acredito, e estou certo que o professor está de acordo comigo, porque ele frequenta muito Aristóteles, e Aristóteles já colocava a política como sendo o ápice da justiça. Por isso é que há de nossa parte uma espécie de protesto, quando, por exemplo, no tempo de eleição, elementos que eram céticos em moral, que se batiam absolutamente na linha de um total relativismo moral e apenas uma política de desenvolvimento, de crescimento e concentração de riqueza, de uma hora para a outra, mas se tornam absolutamente como São Vicente de Paulo, presidente dos pobres, isso aqui, quer dizer, aquela santidade, que é o ápice da moral. Então aí sim, eu estou plenamente de acordo com o professor dizer é mais do que imoral, é sumamente imoral. Olavo, política imoral ou política e ética, tal como Maquiavel buscou apatar na sua lógica, ela faz sentido? É possível ser político e ético? É possível as duas coisas, é possível se juntar, mas é possível separar. Aristóteles, quando falava em política, a política dele significava, na verdade, o estudo da estrutura social como um todo, seria mais ou menos o que hoje nós chamaríamos as ciências sociais, está certo? E mais modernamente, se emprega a política num sentido mais limitado, quer dizer, naquele sentido do Carl Schmitt. Quer dizer, a política é aquele confronto onde tudo está resumido nos termos amigo e inimigo. Quer dizer, você está no meu partido ou está no partido contrário. porque se um determinado conflito tiver um conteúdo ético ou moral específico que possa ser resolvido mediante argumentação moral, ele já não é um conflito puramente político. Quer dizer, Carl Schmitt foi um dos doutrinários do Estado nazista, mas na realidade a ideia dele hoje é mundialmente aceita. Quer dizer, estão todos schmittianos ainda que não o confessem. e eu acho que eu sou o último que não é. Mas, hoje em dia, você vê, num mero confronto partidário, tipo amigo e inimigo, meu partido, partido contrário, as pessoas têm emoções de tipo moral, perfeitamente indevidas no caso, porque não é, objetivamente falando, não é imoral você ter uma ideia política diferente da minha. Porque se a nossa diferença for de ordem moral, bem, nós podemos resolvê-la pelos instrumentos da filosofia moral ou ética. é só quando não tem esse conteúdo e tem que ser resolvido num conflito tipo amigo e inimigo, cuja última instância é precisamente a guerra, só aí nós podemos dizer que é um conflito puramente político. Quer dizer, hoje existe uma certa confusão entre os dois domínios no sentido de que as emoções morais, sobretudo de tipo de condenação moral, são usadas como instrumentos, está certo, de uma luta meramente política. quer dizer que o fato do outro pertencer a um outro partido deixa de ser um simples conflito político e se torna uma questão da virtude e do vício. O presidente ficou meio incomodado com essa história? Não, não, eu estou de acordo, mas eu insistiria mais em que Maquiavel é de fato uma ruptura, ele lança o domínio político ou define, mas exatamente tomando o poder como sendo o objeto da política. Então, no príncipe, trata-se justamente do príncipe, no caso, vamos dizer, do homem político, de saber tomar o poder, perpetuar-se no poder e todas as medidas para liquidar adversários e para manipular amigos, mas a essência mesmo dessa doutrina é a política tem como objeto o poder. Ora, justamente a perspectiva que nós dizemos clássica desde Aristóteles, Tomás de Aquino, que chega até Maquiavel, se definia a política pelo bem comum a alguém que se consagra como uma espécie de serviço ao bem comum. E aí, a essa reviravolta, de modo que a modernidade, quando surgem então as nações modernas, na Europa, o colonialismo, a colonização, pois bem, então surge essa novidade terrível e eu acredito que é um câncer em todo o Ocidente que contamina o mundo de as elites de um país quererem então serem detentoras do poder e conceberem a política nesse sentido. Mas podem mudar tudo, mas só não podem largar o poder. Imoral, é imoral? Carlos, queriam, o que eu falava, é imoral querer o poder? Bom, muito bem, o que é o poder? Para entender o que é o poder nós temos que encarar, não como substantivo, mas como o verbo. poder é ter uma determinada possibilidade de ação. Você querer essa possibilidade em si mesmo é totalmente absurdo. Você só pode querer em função de algo que você deseja fazer, de um valor que você deseja realizar. Se você disser o amor do poder pelo poder, eu digo, bom, é um vício, é uma coisa absolutamente sem sentido. e é justamente por causa desta autonomia do poder em todo o ciclo moderno é que acontece uma coisa espantosa, quer dizer, toda a nossa história registrada, os livros, textos das escolas, o ensino universitário, todo mundo diz que o ciclo moderno é marcado pela ampliação dos direitos e pela democracia crescente, pela igualdade crescente. Mas basta você examinar a coisa com um pouco mais de cuidado você vê que qualquer governante de hoje em dia ele tem um poder infinitamente maior do que qualquer rei da renascença, do que qualquer senhor feudal da idade média ou do que qualquer imperador da antiguidade. Por exemplo, quando a gente vê que um governante é capaz de fazer como Stalin, desloca 60 milhões de pessoas daqui para lá, se ele está trabalhando aqui, manda 60 milhões para lá, sem consultá-los. Se desse uma ideia dessa para Atila, o Uno, ele acharia uma coisa extremamente desumana e na verdade impossível. Ele diria nenhum ser humano pode ter tanto poder assim. Está compreendendo? Então, vamos dizer, os direitos, a parte jurídica, de fato, sofreram um progresso. Quer dizer, os direitos nominais, eles foram ampliados. Mas a quantidade do poder do governante é cada vez maior em relação à impotência do governado. isso aí é o resultado de vários séculos de política maquiavélica, onde o poder é considerado um objetivo em si mesmo. José Fahey, o que é, então, moralmente correto na política em vez de ser o politicamente correto na moral? certo? Olha, é interessante que na reflexão ética, logo no começo, em Aristóteles, então, se parte justamente dizer alguma coisa correta de bom, sujeito que, sapateiro que faz bons sapatos, bom profissional, vamos aí, qualquer pessoa que no seu trabalho faz alguma coisa de bem feito, a gente vai dizer é um bom profissional. Bem, e Aristóteles, então, diz, olha, se a gente chegar, se assim, um homem, um ser humano, naquele tempo quando ele falava homem, é verdade que ele pensava mesmo era no macho, viu? Mas, enfim, nós hoje, vamos dizer, o ser humano, o homem e a mulher, se a gente diz que eles são bons, bons como homens, não em fazer alguma coisa, mas em ter a responsabilidade de orientar a sua vida para o bem do ser humano, de todo ser humano, do ser humano acima de qualquer consideração acidental. Então, nesse caso, essa correção, esse correto, corresponde exatamente ao ético. Porque, naturalmente, vai significar que a gente, então, para ser um homem bom, honesto, um homem de bem, se é um sapateiro, me faça um sapato bom, não é? Bem, mas, a bondade que constitui o seu ser moral preside a todas as outras atividades e é como se o ser humano se fizesse assim como um artista faz uma obra de arte. E, então, esta é uma definição de que eu gosto muito e que eu fui encontrar num filósofo moderno que eu aprecio bastante, não sei se nós estamos de acordo, professor, não sei se nós estamos de acordo, do Criador. É limitado, mas ele não está acabado, ele deve se fazer como uma obra de arte. Então, esse é que é o famoso bem humano de Aristóteles. É a gente chegar em qualquer coisa da vida, procurar se fazer quase como uma obra estética. E aí, a ética e a estética tem uma vizinhança. Quando nós estamos aproximando ética de política ou ética do direito, a gente está, assim, em planos em que a gente procura ter normas para realizar alguma coisa determinada. Na estética e na ética, a gente tem uma criatividade. A liberdade é extrema. E, por exemplo, Levinas fala infinita. Eu acho que com um certo sentido de uma liberdade que vai ser um homem, o ser humano, se toma para se acabar, para se realizar. E isso é o que a política deveria fazer, Olavo? Os objetivos da política, veja, eu jamais digo o que os políticos deveriam fazer, o que qualquer pessoa deveria fazer. Não tem nenhuma fórmula de mundo. O ponto que eu acho que nós deveríamos refletir aí é o seguinte, é que quando hoje se toma, as pessoas tomam atitudes relativistas, esse relativismo só vale para os outros. Porque quando se trata de saber o que é bom ou mal para elas, elas sempre sabem. E eu acho que isto é um princípio universal. O famoso ama teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer que se eu presumo saber o que é bom para mim, eu tenho uma certa medida para eu poder descobrir o que é bom para o próximo. O que eu não posso é dizer que todos os valores são indiferentes e iguais no que diz respeito às pessoas e quando chega no meu próprio caso, aí não, eu já estabeleço uma nítida diferença entre o que é bom e o que é mal para mim. Se me oferecerem, por exemplo, um belo prato, um filé, ou então um tapa na cara, eu certamente vou escolher o filé, porque eu sei o que é bom para mim. Na medida onde eu admito que existe um bom para mim, é preciso que haja algo objetivamente bom para os outros e que não dependa inteiramente da opinião arbitrária deles. Porque eu não posso mudar de opinião e dizer, não, eu prefiro o tapa na cara. Ninguém faz esse tipo de escolha. Quer dizer que nas escolhas pessoais predomina uma objetividade. Isso no fundo, no fundo, no fundo, talvez possa servir de guiamento até para um político. Ele sabe o que é bom para ele, portanto, quando ele fizer uma ou as outras, ele também sabe o que está fazendo. É interessante que nós falamos em moral durante um bloco inteiro quase que falando em grande parte sobre política. E no cotidiano, um dos temas que quando se fala em moral vem à tona é pecado, é sexo. E nós conseguimos passar um tempo falando sem tocar nessa palavra. E o Sérgio Dávila tem uma questão para a gente iniciar agora essa fase. Pois é, o Mário falou que a gente passou ao largo do sexo e ficou na política. Eu queria fazer uma pergunta para o Frei que une as duas. O senhor acha que é moral a maneira como vem sendo tratado o caso Bill Clinton ou Monica Lewinsky? Moral e política via Bill Clinton ou Monica Lewinsky? Olha, eu acho que a dificuldade é sair dessa primeira reação de desgosto que a gente tem de ver a humanidade entretida por um semelhante episódio quando temos problemas, questões, dificuldades humanas imensas no mundo e como é que se desperdiça a começar pela televisão com um caso de relativa importância para dizer assim. Eu acredito que há aí um primeiro dado que é uma lição para nós. a humanidade hoje tem uma dificuldade enorme de encontrar um equilíbrio no que toca a sexualidade. Há mais ou menos uns 50 anos que eu estou acompanhando não apenas no estudo mas em observação porque a moral tem de fato como primeiro objeto o ser humano o homem e a mulher e eu vejo que há uma dificuldade crescente que eu atribuo ao tipo de civilização em que nós estamos para se encontrar um ser humano que se realize com uma certa um certo equilíbrio uma certa perfeição na sexualidade. Em si a sexualidade desde o começo do mundo é um grande problema humano. Quer dizer que desde que o ser humano fez a separação entre a função de procreação de um lado e por outro lado a sexualidade como amor como linguagem de amor todos os gestos que exprimem antes de mais nada eu te amo e não visa imediatamente dizer eu quero ter um filho de ti então surge aí de fato um um abismo e que vai se tornando cada vez maior no sentido de que se procura o prazer o prazer a dois partilhado bastante bem o perigo de ser o prazer solitário de ser então o prazer pelo prazer sem que ele seja uma linguagem de dom de si e de procura de felicidade para si e para parceiro ou a parceira de amor de modo que há essa dificuldade quando a gente pega um filósofo como Nietzsche não é um padre da igreja mas é um homem que tem assim os seus momentos de franqueza e de verdade na genealogia por exemplo da moral ele ele considera que a Europa ele fala para a Europa tinha chegado a um equilíbrio domesticou os instintos domesticou não é a os interesses e está capaz de entrar no plano da moral diz Frederico Nietzsche naturalmente para entrar nesse plano da moral ele pensa que é necessário o super-homem para conduzir o conjunto da humanidade mas eu acho que nesse fim então do século XIX ele dava um certo atestado a esta atitude de certo equilíbrio nas paixões no conjunto dos homens civilizados eu acho que ele se enganava no seguinte ele dizia que havia uma domesticação e havia era muita domesticação mesmo quer dizer que havia muita hipocrisia e havia muita imposição não era uma atitude moral no sentido de alguém que se assume da sua liberdade para se realizar e que assume o outro também como um projeto de bondade e então há uma relação sexual que é um engrandecimento dos dois nós vamos voltar nesse pedaço só queria que o Olavo também nesse momento aproveitando essa passagem existe alguma imoralidade na situação Clinton Levinsky bom existe imoralidade para tudo quanto é lado a primeira imoralidade a gente está falando tanto desse assunto você vê Bill Clinton é um jeito que ele se apropriou de 800 fichas de inimigos políticos dele que estavam no FBI as quais ele não poderia ter sequer acesso ele pegou e conserva com ele na Casa Branca além disso passou mandou passar tecnologia nuclear para a China colocando em risco a segurança do próprio país ele fez um monte de coisas realmente graves agora se ele bulinou a tal da Mônica ou não nós ficamos discutindo isso em face de problemas tão grandes é uma imoralidade segunda imoralidade é essa senhorita ter guardado essa informação durante tanto tempo para depois tentar tirar um proveito dela quer dizer ele agiu apenas de acordo com o instinto humano quer dizer a garota está lá dando sopa ele bulinou a carne é fraca ele não agiu nem com premeditação nem com perversidade aqui agiu com perversidade é ela é ela e todos os inimigos e supostos aliados políticos dele eu tenho a impressão é que não consegui foi mais ou menos um caso como Al Capone não conseguiram pegá-lo por nada de grave então decidiram pegar por esta por esta bobagem agora sempre que se discute a questão de moral sexual a minha primeira reação é a do Pirandello mas não é uma coisa séria quer dizer moral deve tratar de assuntos verdadeiramente graves ora a nossa conduta sexual ela dificilmente tem consequências temíveis para os outros seres humanos a não ser que o sujeito seja muito feio mas aquela que transe quando ele vai ficar traumatizado essa é a única consequência temível que pode ter vamos dizer que a moral na medida onde exija por exemplo um casamento monodâmico ela está se referindo a um certo padrão ideal de perfeição que nós podemos imaginar até miticamente é um casal primordial que permanecesse junto a vida inteira ora um conselho de perfeição não pode ser incorporado ao código civil como uma coisa obrigatória quer dizer seja perfeito seja santo porque senão o estado te pune é justamente por causa desta obsessão com a a moral sexual que toda a literatura ocidental tem como assunto predominante o que? o adultério isso é só na literatura do ocidente que acontece só se fala disso você lê Balzac Tandau Dostoiar bom 80% é adultério em comparação com isso eu vou lhe dar um outro exemplo se é que temos tempo para prosseguir nesta questão no mundo islâmico se conta uma história do califa Osman que foi um dos primeiros sucessores de Maumé e que como o próprio Maumé era um homem sábio e diz que ele durante o mês do ramadã estava caminhando lá pela cidade e ouviu uma barulheira numa casa um ruído e se aproximou e viu que estavam lá homens mulheres peladas fazendo uma bacanal pernas voando para do quanto é lado vinho rolando e durante o mês do ramadã você não pode durante o dia nem comer nem tomar água nem ter relações sexuais e seria vamos dizer uma transgressão gravíssima então ele foi arrebentou a porta e deu a famosa ordem esteja preso e os camaradas responderam não ao contrário o que você está fazendo é muito pior porque você violou a nossa privacidade diz que o Osman baixou a cabeça pediu desculpa e foi embora esse é um homem sábio então para mim não me importa o que Bill Clinton tenha feito com a secretária acho que muito pior do que ele transar com a secretária é transar com a mulher dele Josafá Josafá adultério o Olavo diz certo o Olavo diz que na literatura ocidental e ao fato o adultério as grandes obras ele é uma marca marca forte adultério é imoral certo olha aqui eu vou primeiramente manifestar um pequeno desacordo com meu parceiro de diálogo eu acho ao contrário que a sexualidade é um verdadeiro tema de ética se a gente entende justamente a ética não como de uma maneira policial de uma maneira direito penal política intervenção do outro na minha vida mas eu acho que a realização plena e harmoniosa da sexualidade é a boa condição para a realização humana em todos os sectores se nós temos hoje uma crise da infância se nós temos hoje uma crise de educação isso começa porque a gente não tem na base um casal que se ama verdadeiramente e de fato antes do amor aos filhos é preciso que haja o amor do casal isso é a base de fato da vida pessoal da vida familiar da vida social agora se nós introduzimos o sexo primeiro na linguagem de pecado por exemplo eu não gostei aí sabe quando você no começo não falam em pecado não falam em sexo espera aí mas o sexo não tem nada a ver com pecado o sexo é não tem mais ou nunca teve não tem mais ou nunca teve não tem o sexo é um plano de realização humana como todos os outros eu não vou chegar e dizer assim olha se está na mesa não é como a gente pode ser guloso é pecado na mesa se está na cama porque pode haver pecado na cama a cama é pecado não em si nós temos aí um plano de relações humanas o mais sublime bem então daí você vê o tipo de ética que nós achamos mais do que urgente hoje na humanidade uma reabilitação desses dados fundamentais e nós temos então essa noção errada de moral ou de ética de pensar é a coisa proibida é o interdito é o tabu e é o plano em que a gente vai vigiar o outro então aí é o que há de mais imoral nessa perversão da moral porque a moral começa pela minha convicção quando eu me aceito como um projeto de bondade a realizar então nesse sentido eu acho que a humanidade como projeto de bondade tem que começar eu acho que gostei da sua insinuação que o ocidente tem navegado muito nessas ondas assim de ver a sexualidade pelo lado da falta pelo lado da infidelidade pelo lado do adultério e então eu vou lhes dizer que não é para se julgar materialmente esse adultério mas essa atitude de considerar de fato o adultério como uma banalidade uma coisa qualquer e eu acho naturalmente não devemos falar muito de Clinton e de Linda mas que Clinton como ser humano como esposo como chefe de família vai brincar com uma menina é imoralmente uma coisa inaceitável e como presidente também de modo que para mim não é uma banalidade agora o que nós não podemos é nos ocupar disso tanto mais que há tanto no mundo e dar a importância política a uma coisa que eu considero como uma grande derrapada como uma casca de banana que ele caiu mesmo mas não tem importância nenhuma isso para a política dos Estados Unidos e a política internacional olavo saindo do Clinton então o Frei Josafat falava dessa relação que não pode ser feita que é uma preocupação muito grande com o tema da sexualidade do adultério você tinha mencionado isso se acha que o cristianismo tem um papel nesse vínculo entre sexualidade e imoralidade ou adultério e a marca que isso carrega como mote da estética bom em primeiro lugar preciso dizer que a igreja católica sempre foi o bode expiatório de todos os nossos males e os nossos problemas porque enquanto a civilização do ocidente foi efetivamente cristã que seria mais ou menos até a renascença havia uma atitude de muito mais tolerância compreensão e bondade com essas coisas esse moralismo acusatório ele cresce na medida em que se afirma o moderno estado leigo ao contrário do que as pessoas pensam elas pensam ah não teve na idade média a igreja oprimia todo mundo não você estuda os costumes reais e você vê que embora houvesse uma condenação explícita por exemplo do pecado e adultério ele não era perseguido e punido como o pune o estado leigo você vê o famoso episódio que todo mundo cita de Abelardo e Heloísa ah ele foi lá transou com a menina daí foram lá até caparam o sujeito não eles não o caparam porque ele estava transando com a menina não todo mundo sabia que ele estava fazendo isso então todo mundo dizia ah não fica muito bem porque você é um professor mas isso era o máximo que se fazia quando ele casou em segredo com ela aí que a família se reitou tá entendendo quer dizer que enquanto estava lá atrás da escada tá tudo bem nós o aconselhamos a não fazer isso mas não vamos puni-lo agora no estado moderno acontece isso que está acontecendo por exemplo com Clinton veja você Luís XIV Luís XIV tinha 28 amantes 28 tá certo e o que a igreja fazia por exemplo o grande orador saco Bossuet tá certo um dos oradores mais eloquentes uma das vozes mais belas da literatura universal Bossuet subia no púlpito e descia o cacete nisso falava coisas horríveis tá certo o rei aguentava quieto tá certo mas ninguém ia punir o rei por causa disso nem o rei nem o cidadão comum porque isso não é matéria de punição isso é matéria de ensino de admoestação e de exortação a um certo padrão de perfeição tá compreendendo agora o nosso moralismo atual que é persecutório paranoico em vez de nós assumirmos nós a modernidade assumirmos a culpa dessa porcaria que nós estamos fazendo nós jogamos a culpa na igreja católica que não fazia nada disso isso é uma injustiça muito grande somos nós que somos moralistas esse moralismo que é fruto da laicização e não não tem nem dúvida clericalização não tem nem dúvida veja a moral a moral absolutizada é o substituto da religião quem acredita num deus e tem um deus pra conversar não precisa de ninguém que o fiscalize de fora quer dizer quanto menos religiosidade autêntica mais moralismo moralismo civil você vai ter esse é um mecanismo de compensação quer dizer a moral ela mesmo se transforma no próprio deus quer dizer isso aí começa com o canto canto único absoluto para o canto é o absoluto de tipo moral quer dizer não existe um conhecimento objetivo de deus não existe metafísica não existe nada mas tem o que tem o raio de imperativo categórico de natureza moral isso é maluquice quer dizer imperativo coisíssima nenhuma você é livre para fazer o que você quiser está acompanhando é livre inclusive para investigar a moral é livre para questionar agora a nossa imagem da civilização cristã é totalmente projetiva quer dizer nós projetamos sobre a antiga igreja católica todos os males que nós estamos fazendo mais religião mais religião mais moral menos moral você acha que o caso tomou essa dimensão por ser os estados unidos um país protestante e no brasil não teria tanta tanto repercussão assim por ser um país católico não tem a menor dúvida em nenhum país católico isso seria essa coisa cresceria desta maneira quer dizer os católicos são mais antigos e quem é mais antigo tem mais paciência com os outros essa lógica é uma lógica forte quando nós pensamos no impacto que tem essa relação que o Olavo colocava que eu queria até no outro bloco nosso planejando isso com o Frei Josafá porque de maneira geral se fala mesmo mais religião mais moralismo o Olavo dá uma vertente que é a desmontagem de uma estrutura de natureza religiosa em grande essência ela acabou levando a um aumento do moralismo e o Sérgio Dávila tinha uma questão nessa direção para o Josafá ir direto eu queria que o Frei Josafá comentasse essa tese no mínimo curiosa que apareceu no último bloco quanto mais religião menos moralismo e quanto mais moralismo menos religião é isso? certo eu diria então que quanto mais religião autêntica né que às vezes pode acontecer que a gente tenha uma religiosidade que seja uma espécie assim de projeção do seu egocentrismo do seu egoísmo que se fica um pouquinho mais assim refinado mais agudo sendo religioso eu digo uma religião autêntica como aquela são as grandes religiões como cristianismo bíblico como o judaísmo o islamismo o budismo nesse caso quanto mais religião menos moralismo e mais uma moral autêntica de valorização do ser humano e então nós entraríamos aí com um conceito que pode aparentemente complicar e que ajuda é o pecado a noção de pecado dada pelo evangelho pela bíblia em geral é uma noção que eleva o ser humano mostrando o responsável de sua vocação transcendente de sua relação com Deus e mostrando então capaz também de no seu coração quer dizer na sua vontade mais profunda na sua capacidade de amar de se dar de se orientar no seu coração ele é capaz de conversão de perdão o que está completamente longe da ideia de culpabilização de angústia de se afligir como uma forma velada ou ostensiva de desespero é uma forma de esperança então Deus a moral o pecado tem uma relação quando se tem a relação com o verdadeiro Deus uma verdadeira relação com o verdadeiro Deus se tem uma verdadeira moral de realização do ser humano em si e nos outros de descoberta do outro e se tem também uma noção de que essa responsabilidade pode falhar e que nós assumimos essa falha e procuramos partir dela para uma caminhada mais firme e mais experiente do que a gente é e com o esforço de uma maior pureza em sua capacidade de amar por isso então eu volto a essa frase mais religião mais moral mais um sentido elevado de Deus mais um sentido elevado do pecado e quanto então menos religião mais nós corremos o risco de um moralismo de uma culpabilização de uma opressão de si mesmo e dos outros então seria esse o sentido que eu daria a essa fórmula que eu acho que foi bem introduzida pelo meu parceiro de diálogo aqui professor Olavo Olavo fala-se muito que a juventude hoje é imoral muitos falam isso essa juventude está perdida ela não tem moralidade mais não tem religião não tem valores como é que é isso dentro da sua reflexão olha eu acho que nenhuma geração tem o monopólio da moralidade a minha própria geração eu acho que foi a geração mais cínica a moral e pretenciosa que o mundo já teve porque tudo o que nós queríamos se tornava imediatamente um princípio da moralidade que tinha que ser aceito por todo mundo e tudo que nós não gostávamos se tornar uma vergonha para o mundo não fomos nós que inventamos o Woodstock nós que difundimos as drogas pelo mundo inteiro nós inventamos essa porcaria toda agora vamos falar de jovem quem que é isso e eles tem religião eu acho que tem mais do que a minha geração eu considero a minha realmente uma geração perdida pelo fato da sua imensa pretensão pelo fato de ter sido tão nós fomos muito paparicados quando éramos jovens o fato de ser jovem era um mérito quer dizer uma coisa incrível o fato de você ter nascido depois de um outro sujeito parece que se torna melhor do que ele e enfiaram todas essas minhocas na nossa cabeça e nós acreditamos em tudo isso então é a geração do Clinton a televisão a televisão ela tem um impacto na difusão de valores morais que tenham uma positividade hoje eu falei Josafá o senhor escreveu sobre moral e televisão parece um exato antes eu gostaria de dizer alguma coisa um pouco complementar ao que o meu companheiro acaba de dizer é muito difícil a gente fazer um julgamento histórico se há progresso se há uma volta atrás em termos de moral quando a gente olha a história da humanidade porque a gente pode dizer assim que há vários parâmetros em alguns pontos por exemplo a consciência hoje é mais delicada em outros pontos aparentemente ela é assim mais condescendente mais relaxada eu gosto de seguir esta linha até o fim do século XIX no ocidente houve uma compressão moralista muito grande então a moral pública e o direito penal juntos de modo que muitos temas importantíssimos eram tratados exclusivamente no direito penal por exemplo todo não se tinha praticamente assim um direito matrimonial além do direito patrimonial isso então todos os problemas de sexualidade ou de infidelidade eram tratados no direito penal e com todo rigor então havia uma grande hipocrisia e sobretudo o seguinte os adultos que ostentavam a certa moral e procuravam esconder aos jovens e então aparecia assim que o jovem é aquele que comete todos os pecados e aos pais que é a perfeita correção essa foi a imagem que veio até o que a gente chama a 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 14 18 pois bem a partir daí há um movimento de emancipação e esse movimento de emancipação explode depois da segunda guerra mundial e então a gente vai tendo esse fenômeno que se chama liberalização do direito a gente vai tendo então esse fenômeno da emancipação a emancipação se diz dos jovens a emancipação da mulher e aparentemente mais mais imoralidade mas há uma primeira coisa certamente mais sinceridade portanto ponto de vista de para a moral a gente tem um ponto de partida muito bom e que é esse ponto de ninguém está mais seguindo a moral porque está no cabresto e então isso que nós chamamos o heteronomismo não é tomando a palavra justamente de Emmanuel Kant quer dizer a lei externa imposta é a coisa que mais se opõe a moral tanto que a gente vê que no evangelho a grande condenação de Jesus Cristo esse é o farisaísmo não é ai mais fariseus hipócritas não é essa hipocrisia isto é esse pegar a lei não é e fazer da lei a referência da vida humana não é e fazer do legalismo então há essa espécie assim de de cadeia que se lança sobre os outros é a a destruição da moral então nesse sentido eu não digo assim que nós hoje somos mais ou menos é bastante delicado mas há alguns pontos em que a liberdade aparece como um bom ponto de partida eu costumo eu costumo pegar a questão inicial que fiz a da mídia e passá-la para o Olavo e depois voltar para ver qual que é a sua posição em relação a função da mídia Olavo nisso que o Frei Josafá falou dessa criação de maior liberdade ou digamos maior sinceridade eu tenho um complemento muito se fala da ingenuidade do povo o povo não sabe votar não sabe escolher nesse sentido um programa de apelo extremamente popular como o do Ratinho é um programa imoral ou amoral eu não posso fazer um problema porque eu não assisto o programa do Ratinho porque eu não tenho a menor ideia do que se passa lá desculpe a minha falta de falta de cultura de massa eu sei apenas que existe mas nunca nunca vou assistir outra coisa eu não acho que o povo não sabe votar o povo não sabe votar a elite não sabe votar os políticos não sabem votar e eu mesmo não sei votar eu acho na verdade que votar é quase impossível só você vê a lista de candidatos e vê o tempo que você tem para se informar sobre cada um eu todas as vezes que votei na minha vida eu confesso que eu votei quase no escuro por exemplo eu votei muitas vezes no doutor Ulisses Guimarães quando ele era vivo porque parecia uma bela figura naquele momento era um cara que estava lutando para a gente depois eu fui estudar a biografia dele era um negócio horroroso bom agora é tarde agora eu já votei não cometi o pecado de votar no colo naquele ano tomei o engolfo e votei no Lula mas também não sei se votei direito essa coisa de dizer que o outro não sabe votar quem não tem não tem pecado atira a primeira pedra e a mídia voltando a mídia a mídia representa sobretudo a pressão de uma opinião coletiva uniforme que vai moldando as opiniões dos indivíduos é claro que nesse sentido eu não acredito de maneira alguma nem em liberdade crescente nem em autonomia da opinião muito menos entre os jovens porque eu até escrevi um artigo sobre isso quando um jovem se rebela contra seu pai e sua mãe ele está se rebelando contra dois com o apoio de dois mil que são os seus colegas de escola quer dizer ele se integra numa massa barulhenta autoritária mandona a qual ele faz tudo todo o sacrifício para ele ser aceito naquele meio e depois ele se rebela contra aqueles dois pobres coitados ficarem em casa e acha que ele é um grande herói da rebeldia não, ele na verdade ele é um conformista ele está aderindo a opinião da massa ele precisaria ser corajoso para no meio desses dois mil ele dizer olha quem tem razão é meu pai e minha mãe se ele fizer isso ele será linchado né então o que há é uma participação maior na opinião das pessoas da mesma idade ora mas isto é justamente como nós falamos uma massa uniforme é uma massa homogênea não só nas suas opiniões mas também nos seus sentimentos e às vezes na sua idade também é para esta massa que a mídia fala e é a opinião dela que nós moldamos ora autonomia não consiste nem em ser conformista nem em ser rebelde autonomia consiste em você ser conformista ou rebelde conforme as coisas a seu ver estejam certas ou estejam erradas se por exemplo se coincide com uma autoridade eu acho que realmente que ela tem razão eu a obedeço e se eu acho que ela está errada eu me rebelo quer dizer a rebeldia não é um valor em si assim como conformismo e obediência não é um valor em si há muita confusão nesse sentido e quando as pessoas imaginam que elas estão ficando mais autônomas elas simplesmente estão ficando mais rebeldes contra a autoridade mais fraca e obedecendo a mais forte então o senhor se mereceu no bom sentido a escrever um livro sobre isso falando sobre televisão imoral fala-se demais que a televisão destroça valores da sociedade que ela emprega o consumismo a pornografia como é que é isso na sua visão certo olha a gente tem uma grande dificuldade de falar sobre as coisas que a gente estudou bastante e há sem dúvida uns 40 anos que eu estou estudando o que eu chamo a ética da mídia ou a ética da comunicação social e então a minha dificuldade às vezes para um diálogo é de encontrar uma porta porque é uma dessas realidades muito complexas e como diz Edgar Morin a dificuldade nossa é de encontrar um conhecimento complexo que corresponde às realidades complexas ele faz umas simplificações e eu considero que a mídia a televisão sendo a ponta mais quente da mídia eu considero a mídia como sendo um sistema no sentido positivo do termo um sistema de produção de imagens e mensagens como essa é a mercadoria produzida vendida ao telespectador aos usuários que nós somos aos consumidores que nós somos e sendo uma mercadoria psicológica ela transforma quer dizer que a economia moderna ela cria o consumidor quer dizer que nós vamos aí comprando aquilo que vai sendo produzido e vai então amoldando o consumidor para desejar isso e há um vai e vem de modo que o consumidor é causa e o consumidor é efeito o produtor o comerciante é causa e ele é efeito há uma circularidade no sistema então se nós transportamos isso para a mídia para digamos para a televisão a televisão não pode viver sem nós sem os consumidores e por outro lado ela nos dá tudo aquilo que é necessário para criar esse consumidor segundo a lei da facilidade para criar então grandes números cada vez maiores de gente que aprecia exatamente esse tipo de televisão você costuma dizer aqui no Brasil umas 12 famílias que detêm a mídia etc eu não me interesso tanto na descrição de quem detém e quem não detém é o modo é esse modo sistêmico que faz com que se eu vou a minha cidade a primeira cidade do Brasil em ordem alfabética a Baete eu vejo as meninas a modazinha etc elas são personalizadas elas são a pessoa delas agora se a gente vai a Madrid a Paris a Berlim a Genebra é a mesma coisa o tipo de menina do jeito de vestir o que põe na cabeça o que põe na cinturinha o que põe no pezinho a correntinha é igualzinho quer dizer que elas são todas personalissimamente iguais cada uma são porque a moda é personalizada você faz a sua moda mas a gente chegando e vê é uma uniformidade no mundo para vender esses diferentes artigos então nós estamos aí diante de uma situação que eu acho que não é uma situação perdida porque uma vez que a gente tomar consciência e começar a cobrar aí imediatamente a televisão reage 50 mil pessoas se manifestando um dia sobre um programa da Globo a Globo diz há alguma coisa nesse programa não é preciso de haver 50 milhões bem então a gente pode dizer que nós estamos no momento num começo de tomada de consciência que estamos manipulados isso então é um primeiro passo para uma ética da comunicação social eu acho que ela é possível mas no momento a gente pode dizer que estamos numa primeira etapa dessa crítica mas no momento de fato na atualidade é uma catástrofe o Frei falou em TV e eu me lembrei de uma outra coisa que eu queria puxar aqui também publicidade é uma coisa moral me seduzir para comprar um produto me colocar dentro daquele circuito é lícito o lucro é lícito qualquer sujeito que esteja disposto a argumentar em favor de coisas que ele não acredita a persuadir os outros a acreditar naquilo que ele próprio não acredita ele está violando os princípios básicos da moral que seria o princípio da sinceridade quer dizer a sinceridade significa o sujeito ser autor dos seus atos reconhecer que é autor e dizer como o ex-presidente Jânio Quadro filo porque quilo até aí o sujeito assume mas eu acho que a estrutura mesmo da profissão não só publicitária mas jornalística ela tem um algo de errado ali no meio não sei bem o que mas que tem tem um fundo de falsidade que não depende das intenções dos indivíduos mas o próprio modus operandi da coisa é meio errado e produz fenômenos esquisitos como a moda você está falando da moda eu acho que não há coisa mais mentirosa mais ridícula no mundo do que a moda a obsessão com a moda é uma espécie de compensação pela deselegância crônica do mundo burguês quer dizer o burguês inaugurou esse tipo de traje aqui que é uniforme eu me lembro até uma vez o Roberto Campos no dia do aniversário dele vestido de smoke ele disse você vê que coisa a gente um ministro de estado no auge da elegância ele fica igualzinho um garçom isso é o máximo que nós chegamos então se você pegar o homem moderno o burguês o burguês mais elegante e compare esse sujeito com um sargento do exército do napoleão o sargento ganho quer dizer a elegância não existe mais no mundo burguês e essa nossa obsessão é uma espécie de compensação quer dizer nós queremos ficar parecendo bonitos mas nós não seremos bonitos jamais eu gostaria de entrar assim por uma outra porta e distinguir claramente o valor da informação econômica e a falha da publicidade nós precisaríamos hoje de fato ter muita informação econômica você vai comprar um carro de uma maneira inteligente que esse carro seja apresentado com todas as suas vantagens e o que você procura você quer um carro familiar você quer um carro pequenininho para poder colocar em qualquer lugar facilmente você quer um carro rápido você quer um carro de pequeno consumo etc as qualidades apresentadas inteligentemente com vivacidade muito bem informação econômica agora você pega um carro qualquer você que marca fogo e vai chega esse carro é maravilhoso etc para uma mulher ali fazendo uma coisa quer dizer a publicidade ela quer seduzir na base do que vem a ser a filosofia não a filosofia a psicologia do reflexo condicionado fazer salivar o cachorrinho e depois então muda-se o objeto para ver se a gente consegue que ele bate a campainha e ele começa a salivar porque quando ele dava o bifezinho para ele batia a campainha então esse processo de condicionamento de reflexos é uma das bases e a outra base da publicidade é uma má exploração da psicanálise da libido e então nós temos um gênero eu tenho falado isso a publicitários do mundo inteiro que me dizem aliás nós não sabemos se dá certo ou não dá certo o certo é que com o sistema que aí está quem não fizer publicidade está perdido e publicidade desse jeito então a publicidade me parece exatamente em termos de informação um pecadão enorme é exatamente é o contrário da informação que não dá a pessoa os dados para fazer um bom negócio e então nesse caso eu acho que uma das nossas enquanto consumidores uma das nossas atitudes seria dizer assim estão fazendo publicidade isso eu não compro me explique o que é isso mesmo me dê uma boa informação econômica sim nós vamos dizer bom isso é um ideal olha na Suíça a associação das consumidoras desculpa ele dar um exemplo aqui eu fui gringo muito tempo na Europa bato no peito mas enfim as consumidoras suíças elas chegam e exigem informação estrita para comprar é um ferro elétrico quais são as qualidades ferro elétrico a resistência o preço a durabilidade etc bom isso sim agora não adianta botar aí uma uma figura de mulher passando roupa não nós queremos qual é a informação então é possível fazer isso e o que que acontece é que o comércio suíço segue e temos que levar em conta a seriedade das consumidoras e dar informação econômica em vez de prodigalizar a publicidade durante todo o nosso programa nos blocos anteriores pessoas nos enviaram perguntas por fax e telefone eu queria começar por uma pergunta que a Débora Gomes de São Paulo ela faz para o Frei Carlos Josafá que é assim como pode os pais passar exemplos morais para os filhos num mundo que é tão imoral bem eu começaria por dizer justamente que é muito necessário que ser pai hoje comporta uma certa atitude de resistência que deve transmitir aos seus filhos também eu diria mesmo uma espiritualidade de resistência uma atitude crítica de saber indicar os valores que nós temos hoje a possibilidade por exemplo de criatividade nós podemos encontrar nos novos meios de telemática e por outro lado o perigo dessa passividade da gente se deixar amoldar pela pela mídia Sérgio pergunta da plateia do poeta e pensador Bruno Tolentino que está presente aqui essa noite queria convidá-lo a fazer a pergunta no microfone então eu vou dar a pergunta porque já vi que já respondeu o 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 não não o olha eu não falo a respeito da passão e de todas as questões sexuais desde 18 ele não joga o sul o que é que está fazendo as regras isso nossa em que rejeitadora podia começar a a explicar que 18 por por se não culpava tanto dessa questão de sexualidade e de moral, eu não acho que seja uma coisa muito séria, como o católico fala, ou o chefe de família ou o mesmo chefe de Estado aqui, vou brincar com a mocinha, mesmo que a mãe não me parece com a mocinha segundo que brincar é brincar muito importante muito bem olha, essa questão que o senhor coloca eu a respondi em um livro olha que permitam aqui fazer essa publicidade em que eu abordo o problema da posição da igreja em termos de moral praticamente de moral sexual, com toda a lealdade, com toda a objetividade e analisando os documentos tais quais eles são bem, com relação a encíclica Humanae Vitae há uma coisa interessante a primeira parte dessa encíclica tem uma linda exposição sobre o amor humano um dos melhores textos escritos sobre o amor nesse século agora a partir do número 13 eu não sei se o 13 dá sorte não dá, etc o Papa toma posição a respeito da contracepção e a meu ver ele tomou a definição de natureza humana de uma maneira de uma maneira muito parcial olhando o aspecto biológico fisiológico e pedindo então uma conformidade a essas leis como sendo a expressão da conformidade à moral e à lei de Deus nesse ponto desde aquele tempo até hoje eu como teólogo católico tenho apresentado essa crítica tenho ensinado que há uma posição compreensiva global integral da natureza humana que permite perfeitamente integrar uma contracepção artificial dentro de uma atitude responsável e de comum acordo do casal e então eu escrevi um livro em 1977 em uma coleção de ética cristã que eu mesmo era o fundador que hoje tem mais de 100 volumes infelizmente em francês e alemão na época que eu era gringo e então nesse livro portanto na Europa no centro da Europa na Suíça eu apresentava simplesmente sem nervosismo não é? calmamente e não tive qualquer contestação o que mostra que essa posição isto é que o amor a responsabilidade deve inspirar aos cônjuges ao verdadeiro método de limitação de natalidade de escolha dos filhos e que esta é a posição que convém ao ser humano e que convém ao cristão tem uma pergunta para o Olavo de Carvalho mas antes só para dar informação a Débora Moraes também perguntou coisas que o senhor acabou de dizer como se o amor transcende a moral a Irani Ferreira tinha ligado perguntando se a televisão dita as regras de moralidade para a sociedade tema que nós tocamos a Roseli perguntara ao Olavo de Carvalho se a televisão hoje é imoral ou amoral nós tocamos um pouco nisso mas vamos voltar porque há uma outra questão nessa direção e a Mauri ela pergunta da relação entre sexo e imoralidade que nós tocamos num trecho do programa e a Inês Cardoso Olavo pergunta com você o seguinte dado que o Frei Carlos falou de um livro dele o que tem a ver o imbecil coletivo que faz parte do título de uma das suas obras com a moral brasileira bom eu vou começar pela última pergunta que é a mais fácil eu não costumo dar palpito na conduta alheia exceto naquilo que me diz respeito pessoalmente quer dizer como eu estou nesse negócio de vida intelectual filosofia literatura esse é o meu ramo e aí eu opino então nesse setor eu acho que eu posso cobrar de meus colegas de ofício quer dizer do meu grêmio profissional uma conduta moral eu nunca dei palpites sobre moral de modo geral mas me atenho a cobrança com relação a ética da vida intelectual então o que é um imbecil coletivo um imbecil coletivo é uma vasta cobrança está certo a pessoas que na esfera intelectual estão agindo da maneira a mais imoral possível isso é uma vez o Bruno Tolentino me pediu uma definição de honestidade intelectual disse que olha essa é a coisa mais simples do mundo é você não dizer que sabe aquilo que você não sabe e não dizer que não sabe aquilo que você sabe perfeitamente bem quer dizer essas são as duas regras máximas que estão sendo desobedecidas constantemente quer dizer o sujeito que faz que não sabe aquilo que ele está perfeitamente informado e por outro lado dá palpite em coisas que não são da sua conta e que ele ignora completamente eu acho que se houvesse um pouco mais de ética na esfera intelectual tudo mais seria melhor mas hoje em dia a moda é cobrar moral apenas dos políticos como se fossem eles que geram os padrões os valores os símbolos não são os políticos são os intelectuais são os artistas são o pessoal do show business esse é que vem em primeiro lugar e é esse que nós temos que é desse que nós temos que cobrar antes de tudo como dizia o velho I Ching castigue a sua cidade em primeiro lugar depois a vizinha certo professor mas eu acho sabe que algumas coisas o senhor diz a moral se torna excessivamente individualista o senhor disse eu não me preocupo com os outros há uma dimensão social na ética há uma ética social e o ser humano é essencialmente relacional nós somos responsáveis e somos também corresponsáveis agora eu me pergunto se a sua atitude não poderia ser entendida como uma espécie de encolhimento num caramujo e então nós faríamos aquilo que é mais importante que é o outro e nós nos interessarmos que o outro seja bom não de ditar normas para ele mas de colaborar para que ele encontre o seu projeto ético o senhor não acha que estaríamos em desacordo total não o senhor tem razão essa atitude que eu estou assumindo ela não pretende ser um molde para ninguém é apenas uma resposta a uma determinada situação concreta onde todo mundo dá palpite a respeito da moralidade e quem quer que seja e eu acho que esta intervenção excessiva na moral pública ela em si mesma é imoral porque revela a pretensão que o sujeito tem de julgar coisas que ele não entende e das quais ele não procura sequer se informar quer dizer o primeiro dever de justiça é você se informar sobre o que realmente está passando ora as vezes as coisas são complexas e é preciso de muitos anos para que você chegue a uma conclusão por isso mesmo que uns anos atrás eu já fiz um voto de pobreza em matéria de opinião quer dizer eu costumo dar a minha opinião quando eu já examinei o caso bastante eu conheço então ela já não é mais apenas uma opinião acho isso acho aquilo não, ela tem um certo valor cognoscitivo e nas coisas que eu não examinei eu digo não sei tem até um verso da Alberta Cunha Mello que junto com o Bruno Tolentino é um dos grandes poetas brasileiros ele diz o seguinte quem não se rebusca se acha diga não sei e receba uma aula de graça porque sempre que você diz não sei vou esperar mais um pouco vou examinar você sempre acaba ganhando sério duas perguntas da plateia Iatan e Eduardo relacionadas a política moral e política uma propaganda do candidato Paulo Maluf diz que ele seria a vitória do bem contra o mal na sua opinião uma campanha contra Paulo Maluf deveria permanecer no âmbito estritamente político ou deveria ser feita no âmbito da moral e a outra aproximação entre estética e política é possível o professor Josafá falou sobre vizinhança entre ética e estética possível pela criatividade e pela liberdade porque não podemos tornar a política uma obra de arte primeira pergunta para mim e a segunda muito bem eu acho que quanto mais se evitarem argumentos de tipo moral em campanhas políticas melhor eu não acredito realmente que esses políticos possam ser substancialmente melhores uns do que os outros eu acho a suma e eu acho que o discurso moralista acusatório a pretensão de que você é o lado bom e o outro mal eu acho isso inteiramente absurdo quer dizer isso tem que ser as questões de bem e de mal tem que ser encaradas com seriedade não é na propaganda política que nós vamos resolver isso e sobretudo nós temos que lembrar o velho conselho de Leonardo da Vinci dove se grida non è vera cenza quer dizer onde se grita não há verdadeiro conhecimento olha não há campanha política todo mundo gritando quer dizer como é que vamos saber quem é o bonzinho e o malvado e eu acho que esses termos deveriam ser evitados já que tanto é uma pretensão abusiva do Paulo Maluf ele colocar ele sendo o bem e o outro mal quanto você tentar refutar e dizer não ele que é o malvado nós somos bons é conversa de criança eu sou bonzinho você é o malvado aqui nós sabemos que ninguém presta todos nós eu até já propus uma alteração no evangelho ali onde diz amai-vos uns aos outros eu trocaria por tolerai-vos uns aos outros na próxima edição do evangelho mas é porque isso às vezes é o máximo que nós conseguimos o reconhecimento veja isso é o ensinamento eu estou brincando evidentemente mas o ensino o ensino a doutrina da própria igreja fala do pecado original se você entende o pecado original você entende que aqui ninguém presta tá certo então vamos falar com mais moderação exceto nos pontos onde tivermos certeza razoável o suficiente o que é um caso muito raro Deus armado bem sobre esse ponto uma palavrinha apenas nós temos relativamente pouco tempo na história em que a gente está trabalhando com democracia uma coisa recente e há progressos e a minha posição posição como cidadão como ser humano como cristão como religioso como teólogo é que nós devemos lutar para cada vez mais modificarmos o sistema político de fato não é tanto a questão fulano ciclano o sistema político e isso aí nós temos que fazer em tempo de paz quer dizer depois de eleições quando cai a poeira o carnaval compra pra lá etc então aí nós temos que atacar e fazer uma grande reforma política a partir da base e a começar então no sistema eleitoral e como termos possibilidade de cobrar etc mas eu creio na política e creio no cidadão na possibilidade de ele de fato chegar e fazer alguma coisa nesse domínio agora a questão que me foi colocada não é era a respeito justamente de fé e política não é que a possível fazer da política uma obra de arte sem dúvida eu acho até que para se escrever assim política quer dizer então aquilo que é a ciência a arte da polis da cidade do bem da cidade do bem comum há de fato a possibilidade de a gente ter um ideal político e nós temos poucos eu penso assim um nome que eu gosto muito que era muito chegado a nossa família dominicana Jorge Latira era alguém que podia se enganar no pormenor mas era uma vida consagrada à política mas fazer a boa política para a cidade de Floresta porque ele foi prefeito mais de uma vez bem então eu acho que há essa possibilidade de aproximarmos a várias formas de transcendência a ética a estética e eu colocaria a política como uma dessas formas de transcendência do ser humano Olá, a Letícia Longo de São Paulo telefona e pergunta para você o que é mais imoral o tchan ou a política brasileira que páreo duro isso é muito difícil mas eu acho que o tchan costuma ser menos prejudicial em primeiro lugar você já tem uma rejeição estética que não a coisa é muito vulgar muito idiota e o sujeito para prestar atenção nisso só se for igualmente idiota eu não acredito que isso realmente possa prejudicar ninguém mas a política ao contrário a política molda o futuro a política tem consequências de muitíssimo longo prazo e eu por temperamento pessoal não sou muito inclinado a levar muito a sério as questões de moral sexual eu acho que essas são questões menores no âmbito público embora no âmbito íntimo sejam fundamentais para a perfeição da alma mas no âmbito público não se deveria dar tanto peso elas certo está tempo de fazer uma pergunta mais uma para o professor Olavo é uma pergunta anônima da plateia o senhor concorda com o Faulkner que disse que o poema ódio a um vaso grego de Kitz vale a vida de 30 mil velhotas vale o que? a vida de 30 mil não vale a vida de um gato está certo? em primeiro lugar de cara o gato é criação de Deus e o poema é criação do seu flamital o poema é invenção de Kitz e o gato é invenção de Deus em primeiro lugar ninguém pode supor que a sua obra pessoal valha mais do que qualquer elemento dado da natureza isso não tem sentido e eu acho que a idolatria da estética é um fenômeno paralelo ao moralismo que nós estávamos falando quer dizer como você não tem mais religião no sentido profundo você não tem de fato um acesso ao conhecimento de Deus então você começa a criar substitutivos um deles é a idolatria da moral o outro é a idolatria da obra de arte do gênio etc etc e eu estudo isso uma das mais temíveis babaquices modernas e tem uma pergunta duas perguntas para aí Josafá uma que é do Eduardo de Porto Velho em Rondô pergunta o seguinte o senhor tanto elogiou a relação da sexualidade com a moralidade fez tantos elogios ao sexo porque o senhor tem voto de castidade e o José Pereira de Macaé no Rio de Janeiro diz qual a relação entre celibato e a moral na igreja católica já que o celibato não é adotado em outras religiões eu quero acrescentar uma que tem a ver com a pergunta que é da Suia da plateia é moral o Papa se pronunciar contra o uso da camisinha enquanto o mundo todo convive com a epidemia da AIDS muito bem bem olha eu vou rapidamente essa segunda pergunta eu comecei esse livro exatamente pela camisinha e até pedindo desculpa em um livro de reflexão sobre a ética de começar assim por um problema desse tipo exatamente porque ele me parece bastante sintomático e não há uma posição oficial da igreja algumas vozes da igreja confundiram o preservativo para a AIDS o preservativo que evita a contaminação com o preservativo de contracepção de procreação de fecundação as duas coisas são completamente distintas e então mesmo que a pessoa não aceite um processo de contracepção artificial pode perfeitamente aceitar a camisinha porque a intenção aquilo que se visa na camisinha não é limitação de filho inclusive pode-se usar até mesmo entre homossexuais e se deve de modo que são duas coisas distintas e eu lamento que alguns apressados na igreja católica tenham feito essa confusão e então eu explico no livro bastante essa essa minha posição que eu acho que é a posição da maioria dos vamos dizer dos bons teólogos na igreja católica agora quanto a primeira pergunta de fato se a gente pensa que o celibato é uma posição tomada porque o homem que o faz não aprecia é mulher não estima mulher ou vice versa que é uma atitude negativa então ele não tem sentido algum o celibato na igreja católica às vezes aparece como ligado ao ministério sacerdotal para ser padre tem que seguir o celibato eu acho que está mais do que tarde para a igreja de fazer uma revisão dessa obrigatoriedade de celibato junto com o sacerdote uma coisa é ser sacerdote e outra coisa é se consagrar no celibato se há vantagem ou não é uma questão a estudar na comunidade se há uma vantagem mas jamais uma obrigatoriedade e a castidade bem agora a castidade quer dizer o celibato escolhido por alguém que tem uma vocação de uma de se dar totalmente então nesse caso é uma coisa que pode ser louvável se for feito com todo discernimento com toda liberdade com toda alegria de viver quer dizer que eu em qualquer ponto da minha vida em que eu achasse que o celibato estava me atrapalhando a realizar a minha vida humana e cristã eu largaria o celibato é um meio jamais um fim e então nesse caso eu lhes diria o seguinte é que as vezes muita gente é levada a vocação de celibato por uma consagração há um caso aqui que eu vou contar que talvez o senhor vá se assustar um pouco conversando na sua passagem aqui no Brasil com Che Guevara ele então nos dizia o seguinte eu acho que os padres tem razão de serem celibatários na medida que eles se consagrar ao serviço do povo porque eu que sou médico e revolucionário tenho essa dificuldade que eu tenho mulher e filhos e as vezes eu passo meses sem poder ter contatos com eles e então eu teria de fato uma maior liberdade bem então isso aí é o tipo de argumento funcional muitas vezes de fato facilita a ação a dedicação agora na minha experiência é há mais do que uma simples limitação de questão de tempo é de fato uma grande libertação para a gente se dedicar em um amor que tende a ser um amor universal a gente se dedicar a um estudo a uma oração que tem uma certa intensidade quem quiser acreditar acredite essa é a nossa realidade a realidade daqueles que vivem tranquilamente ou celibato com as dificuldades normais porque se a gente é normal deve ter dificuldade de guardar a castidade nós temos uma questão da nossa plateia por favor eu gostaria de perguntar a respeito de um pensamento do pascal que eu li há muito tempo e que sempre foi para mim meio enigmático e eu não consegui não consigo ter uma compreensão clara dele eu tenho uma compreensão intuitiva eu acho do que ele significa e queria aproveitar os dois debatedores para ver se podem me esclarecer a respeito do significado dele e o pascal disse ou escreveu que a verdadeira moral zomba da moral e eu queria saber qual realmente o significado disso eu acho assim bonito pelo que tem de paradoxal mas não sei realmente o que ele quis dizer com isso olá bom acho que toda a nossa conversação aqui é de certo modo uma explicação disso quer dizer nós não falamos que a palavra moral pode ter dois sentidos quer dizer pode se referir a um certo padrão o ideal de perfeição que nos aproximaria por exemplo do modelo Jesus Cristo e pode querer dizer também um código que é adotado uniformemente para toda a sociedade e que se transforma no fim das contas num código penal e numa espécie de regulamento das fofocas quer dizer é o padrão pelo qual nós podemos falar mal do adversário e sentir que nós somos muito bons quando conseguimos provar que alguém é mal é evidente que este a moral nesta última acepção deve ser somente objeto de zombaria apesar da utilidade política administrativa que ela pode ter porque nós não podemos esquecer o seguinte quando se diz que por exemplo Kissinger dizia que a política é a arte do possível o possível significa apenas a mediocridade de uma determinada situação que pode mudar amanhã e admitir outras possibilidades mas a religião e a moral no sentido primordial da coisa não visa nunca apenas o possível mas visa algo que está sempre acima nesse sentido a verdadeira moral será sempre um pouco utópica ela pedirá de nós uma perfeição que nós não vamos alcançar materialmente mas a qual devemos tender por amor a Deus e amor a nós semelhante nessa linha tem uma pergunta da plateia do Edson a possibilidade de fundamentar uma moral sem Deus onde buscar sistemas referenciais eu não acredito nisso de jeito nenhum em primeiro lugar a questão de Deus levaria tempo para a gente explicar isso mas quando perguntam se acredito em Deus eu lembro da resposta de Henry Miller perguntaram a Henry Miller se ela acreditava em Deus ele falou bom o problema não é esse o problema é saber se Deus acredita em mim eu acho a existência de Deus um dado objetivo eu acho que isso poderia ser matéria de discussão mas não creio que seja uma coisa tão relativa e tão impossível de você captar como hoje em dia se diz qualquer moral que ampute da percepção humana qualquer padrão de perfeição absoluta cai na indiferença a partir daí a moral se torna apenas convencionalismo código etc porém é necessário lembrar o seguinte desde o século passado desde Kant nós estamos acostumados com a ideia de que da realidade nós não podemos deduzir valores de que entre o julgamento de fato e o julgamento de valor existe um abismo intransponível mas isso não é verdade de maneira alguma porque a simples percepção sensível já implica uma seleção implica uma distinção entre o que é importante e o que é acidental quer dizer o mundo tal como aparece a nós não é uma pasta homogênea está certo mas ele é um cenário onde aparece qualidades distintas por exemplo se eu olho para você agora uma coisa é conversar olhando para os seus olhos mas se eu conversar olhando para o seu dedão do pé você não vai entender mais nada do que eu estou falando portanto existe uma hierarquia já nesta percepção e nesta e nesta comunicação eu acredito que o conhecimento moral é mais desse tipo é um conhecimento quase intuitivo ou instintivo se você quiser ele tem que ser claro que aprimorado mediante treinamento eu não acredito em códigos morais mas eu acredito em desenvolvimento de uma espécie de percepção moral e acho que é isso que hoje está justamente falhando eu acho que esse senso moral foi muito abafado por discussões muito rebuscadas onde justamente as pessoas fingem que não sabem aquilo que elas sabem perfeitamente bem nós temos várias questões que estão sendo tratadas em outras respostas como a do Carlos Augusto de Caxias do Sul que fez uma questão assemelhada em relação a essa temática o José Eduardo de Jundiaí e também o professor Jaime Machado filho de Ubai em Minas Gerais ele faz duas faz uma pergunta eu falei cara Josafá como que o senhor vê um homem que vive à frente do seu tempo defendendo ideias que hoje são consideradas imorais mas podem ser consideradas morais daqui a algum tempo certo é interessante que a moral nós definimos como sendo humana todo ser humano quer queira ou não ele tem que enfrentar o problema moral e o ser humano sendo histórico não apenas que há uma história mas ele é um desenrolar ele é um vir a ser então há para cada pessoa como para o conjunto da humanidade uma certa historicidade na moral e a possibilidade de fato da consciência progredir nos pontos às vezes regredia e a gente vendo hoje que nós não aceitamos de jeito nenhum a tortura em séculos passados a tortura no sentido de um ato judiciário de juiz mandar torturar alguém para tirar a verdade dele nós hoje achamos isso de modo geral um absurdo e a pessoa que aceita isso nos parece completamente anormal ora nós voltando às vezes durante séculos a tortura judiciária condições dela basta a gente ter uma suspeita pode torturar etc há de fato um progresso e isso nos leva do ponto de vista ético a pedir um grande discernimento e um esforço porque no nosso tempo às vezes atrasos imensos em certos pontos de gente aceitar algumas coisas como sendo normais como sendo fatalidades quando de fato estão dependendo do nosso comportamento de modo que é um fato essa oscilação no terreno moral e essa oscilação pede para nós uma atitude moral de uma grande responsabilidade Sérgio a última questão que aí nós estamos fechando Felipe da plateia para o professor Olavo todo ato imbuído de moral é um ato justo se sim a justiça depende da moral bom a justiça no sentido jurídico da coisa é evidentemente um produto derivado a moral é uma instância mais fundamental embora possa haver para fins práticos uma certa separação a grande tragédia que acontece hoje é a redução da moral ao aspecto jurídico de modo geral o ocidente tem uma mania jurídica absolutamente infernal quer dizer nós acreditamos por exemplo que a história jurídica é toda a história nós vemos por exemplo que os direitos que estão escritos no papel evoluíram e se tornaram melhorzinhos nós acreditamos que nós progredimos moralmente agora para não estar falando aqui a questão da tortura bom sociedades que aceitavam a tortura como princípio não a praticavam com a intensidade e com a crueldade com que nós a praticamos hoje quer dizer que os direitos nominais são uma coisa mas a prática social real é outra muito diferente como nós temos essa obsessão jurídica nós lembramos as nossas leis de hoje e dizemos ah como elas são maravilhosas em relação aquelas de antigamente mas não pode esquecer que a história jurídica apenas é uma história ideal e não a história da trama social real por exemplo se você vê a ideia de genocídio de você matar populações inteiras ou simplesmente como na última guerra o bombardeio de populações civis mas qualquer tirano qualquer potentado da antiguidade acharia isso uma coisa horrorosa Olavo por falar eu tenho que concluir em função do tempo que nós estamos nos diálogos impertinentes de hoje nós conversamos sobre o tema amoral com o filósofo e jornalista Olavo de Carvalho e também o teólogo e frade dominicano Carlos Josafá boa noite e até lá Obrigado 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 Se inscreva no canal